Tudo começa quando você recebe o link de indicação para utilizar o sistema. Você vai inserir o seu e-mail, o seu usuário e a tua senha. Em seguida, você vai finalizar. Quando você finalizou, você vai ter acesso a uma nova área administrativa. Você vai inserir o teu usuário, a tua senha e você vai entrar. Quando você entrar, você vai ter aqui o link de indicação para o sistema e você vai ter o link da página de captura. Além disso, você vai ter aqui quatro links. O link do cartão virtual, que é o cartão online. O catálogo digital, a PN 24 horas e o rodízio de anúncio. Então, todos esses links aqui, eles vão pegar os dados de onde? Eles vão pegar os dados daqui da sua conta. Então, você vai clicar em editar conta. Aqui, você vai inserir os seus dados, os seus e-mails, os seus telefones e as suas mídias sociais. Tudo que aparecer aqui, vai aparecer lá no cartão, né? E aqui, você vai colocar a sua foto. Tá, você vai colocar tua foto aqui, ok? Beleza. Aí, vamos supor que você quer utilizar as ferramentas. Você vai aqui, ó, ferramentas. Né? Por exemplo, cartão virtual. Então, você tem aqui os dados que você vai colocar no seu cartão virtual. Você pode colocar o link de indicação, o link do YouTube. Então, por exemplo, esse daqui, teu cartão virtual. Vamos fazer um teste aqui. Você vai pegar o link aqui do YouTube. Vai compartilhar. Vai copiar. E vai colocar o link do YouTube. Apenas o código do vídeo. Então, você vai tirar aqui, ó. Você vai tirar o YouTube.com. Você vai querer. Você vai deixar. Somente o código. Tá? E vamos colocar aqui link também de afiliado. Esse link de afiliado é o link de cadastro que você vai ter assim que o seu negócio estiver disponível. Você vai atualizar dados. Pronto. Você já atualizou os dados. Você vai aqui no seu link. Vai copiar o seu link. Vai colar no navegador. E o seu cartão estará disponível para você poder usar. Onde que você vai usar? Você vai clicar. Esse link aqui é o link que você vai divulgar do teu cartão. E aí, o teu cartão, a pessoa pode abrir o catálogo. Ela pode entrar no seu Instagram. Ela pode ter acesso ao teu link de cadastro. Ela pode assistir a um vídeo. Por exemplo, se ela clicar aqui, Ela vai assistir a um vídeo. Tá vendo? Ela aperta e ela assiste o vídeo. Se ela clicar aqui, ela vai ter o catálogo. Tá? O catálogo, ela pode ampliar o tamanho da página. Por exemplo, se ela clicar aqui no Instagram, Ela vai entrar no Instagram. Tá vendo? E aqui, quando ela clicar aqui, Ela vai entrar no WhatsApp. Então, ela vai clicar. Já vai uma mensagem para ela quando ela clicar. Ó, esse agora é o teu cartão digital. E quero falar contigo. Tá vendo? Você pode alterar essas informações aqui. Voltando na página, Eu quero agora editar o meu catálogo digital. Você vai clicar aqui, Vai enviar o PDF do teu catálogo digital por aqui. E pronto. Ah, eu quero alterar o meu rodízio de WhatsApp. Você vai clicar aqui. E aqui você vai poder adicionar rodízio de uma pessoa da tua equipe. Tá? Você vai clicar aqui, Adicionar. E aqui você vai inserir o nome da pessoa. Por exemplo, Teste. O número do WhatsApp. E o texto do WhatsApp. Tá? Sua mensagem que vai ser enviada pelo WhatsApp. Você vai clicar em Inserir. E automaticamente, Quando você clicou em Inserir, Você já vai ter todas as informações. Beleza. Próximo passo. Eu já falei aqui sobre o WhatsApp, Sobre o catálogo digital. E agora eu vou falar sobre o vídeo perpétuo. O vídeo perpétuo, Você tem link de divulgação. Vou mostrar aqui na prática como é que funciona. Esse aqui é o vídeo. Tá? E aqui embaixo é o botão que a pessoa clica. E quando ele clica nesse botão aqui que não apareceu ainda, Por quê? Porque você vai definir Em quanto tempo o teu temporizador de botão vai aparecer. Pra quê? Vamos supor, Você tem um vídeo de dois minutos. Então, Só coloca em segundos. 60 segundos. Tá? O código do vídeo do YouTube E a chamada que você quer. Então, aqui, ó. Tá? Ó. O botão já liberou E aqui a chamada que você quer. Tá bom? Você clicou aqui. Ó. Já vem os dados que você capta da pessoa. Isso aqui já vira lead. Pra onde que vai o lead? O lead vai aqui pra essa área aqui. Ó. Lead GoPro. Você vai ter que botar o lead para atender. Vai aparecer o lead. Vai aparecer aqui. Ó. Qual o interesse dela? Qual a experiência? Qual a capacidade de investimento que ela tem? E aí você pode clicar no botão para enviar uma mensagem pra ela. E você pode arquivar. Quando você clicar em arquivar, É porque você já fez o atendimento. E ela vai para os leads atendidos. Ok? Agora, eu quero contratar leads. Como é que eu faço? Você vai clicar aqui. Contratar leads. Esse contratar. Você vai inserir aqui. Ó. Qual a quantidade de leads que você quer? A quantidade de leads que você recebe? Lembrando que não são leads direto para o WhatsApp. São leads qualificados. Como que são esses leads qualificados? Voltando aqui na explicação. É o interesse que a pessoa tem. Se ela tem experiência com vendas. Se ela é familiarizada com a empresa. Com a capacidade de investimento. Você já tem mais informações dessa pessoa. Ok? Então, você pode contratar esse lead. O importante é que você retorne o seu valor investido. Então, você vai clicar aqui, por exemplo, fazer pedido. Vou contratar esse aqui. Ó. 315 reais, né? De 45 a 55 leads. Ah, porque não é um número certinho. Esse número aqui é o número que vai variar de acordo com o custo do lead. Pode receber mais? Pode receber mais. O mínimo que você vai receber é 45, nesse caso desse pacote. Mas você pode receber mais dependendo da campanha. Ok? Você clica aqui para fazer o pedido. Vai entrar no sistema de pagamento. Você faz o pagamento e automaticamente o sistema já vai gerar a informação. Tá? E você já vai começar a receber os leads que vão vir aqui para essa área de leads para atender. Então, você vai receber por e-mail. E você vai receber pela área administrativa. Ok? E a qualquer momento, você pode acessar essas informações. E você pode acessar essas informações. E você vai receber as informações. E você vai receber as informações. E você vai receber as informações.